Olá, eu sou Orlando Costa. Bom dia! Oh, beleza! Mais um dia que o Senhor concedeu para nós estarmos aqui presentes, nesse lugar tão tranquilo, abençoados. Aqui a Chacra Recanto Feliz. Praticamente, eu estou reformando a Chacra aqui para muito em breve nós, neste lugar aqui, ter um lugar de nós fazer um retiro. Às vezes a pessoa quer passar um final de semana num lugar tranquilo e abençoado. Aí nós vamos estar aqui neste lugar. Eu creio que Deus vai nos dar direção para ver como nós vamos organizar as coisas aqui. Veja só que lugar tranquilo. Glória a Deus! Aqui nós vamos ter o contato com a natureza mesmo. onde se diz assim, neste lugar aqui, eu vou ficar à vontade. Eu creio que muito em breve a Chacra vai estar reformada no sistema caipira, sistema da roça, onde você vai pegar o peixe aqui, você vai cozinhar e a gente vai matar o frango caipira. Aqui mesmo nós vamos cuidar. O fruto a gente vai colher na planta mesmo. Eu creio que vai ser muito bom. Deus, dá-me ideia, Senhor, como organizar aqui a Chacra Recanto Feliz para estar recebendo aqui meus irmãos, meus amigos, para nós estarmos aqui tranquilos, lendo a Bíblia, cantando, louvando e agradecendo o santo nome do Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por este lugar que o Senhor tem preparado para eu estar sempre aqui na Tua presença. Te agradeço, Senhor, por tudo. Senhor, quero te agradecer pelaquela palmeira que está ali, lá distante, formando aquela paisagem bonita, está dando para ver se faz ponta da palmeira, mas que o Senhor venha continuar abençoando este lugar, dando paz e alegria. Muito obrigado, meu Deus. Te agradeço em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.